E uma correção a respeito de uma imprecisão que cometemos aqui no Jornal Nacional. Ontem dissemos que Joesley Batista tinha contado na delação premiada detalhes de duas contas correntes no exterior em nome dos ex-presidentes Lula e Dilma. Na verdade, Joesley Batista disse no depoimento que mantinha no nome dele duas contas com dinheiro destinado a Lula e Dilma a ser usado em campanhas eleitorais. Segundo a assessoria do Instituto Lula, o ex-presidente já teve seus sigilos fiscal e bancário quebrados, sua residência e seu escritório devassados e a vida toda investigada ao longo de anos. E nenhuma conta clandestina nunca foi encontrada em seu nome, segundo a assessoria de Lula, porque nunca existiu uma conta assim.